Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, muito bom dia, boa tarde. Exército fica de prontidão para proteger o rio. Na sessão ataque, R10 recebe R-Penalty e Fla é vaiado. Alerje a prova aumento de policiais e bombeiros. Jovens detidos por agressão amoradora de lua. Estas outras notícias de capa de um dia, você vai saber junto com algumas notícias do site. Eu puxei com uma notícia do site que proteja policiais pontuária. No Guia Show e Gozeria do dia, hoje R$ 70,00 em descontos para vários shows. Detais na página 19 do Guia Show e Gozeria. Hoje tem sido a promoção de a sorte no seu Jornal Dia. Todo mundo tem dia a sorte. São muito mais chances de ganhar. Tais nas páginas 2, 15 e 1, 7 dias. Promoção de a sorte no seu Jornal Dia. Como o rio gosta de rio. O jornal do dia começa agora. Estas outras notícias de um dia, você vai saber junto com mais. O Jornal André Luiz já está lá, pra você. Compre o Jornal Dia. Como o rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro. R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Todo mundo tem um dia da sorte. Hoje, pode ser o seu. Se ligue na promoção O Dia da Sorte do seu Jornal O Dia. Você pode ganhar um MAPE mobiliado e concorrer a mais de 90 prêmios. Tem carros, motos, TVs e muito mais. Compre seu Jornal O Dia e participe da promoção O Dia da Sorte. Todo mundo tem um dia da sorte. Hoje, pode ser o seu. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante Hidra Mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Hidra Mais Quem quer um rareburger? Mas quando o governo de Deus se estabeleça sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Não se esqueça, Metropolitana, 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. A CIDADE NO BRASIL 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 O menino chamou o pai no meio da noite e disse Pai, tem muitos mosquitos no meu quarto. Apague a luz que eles vão embora. Logo depois apareceu um vagalume. O menino chamou o pai outra vez. Pai, socorro! Agora os mosquitos estão vindo com lanternas. As notícias, por favor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Detalhes nas páginas 22 e 23 do seu Jornal do Dia. Pani faz viagem de trem virar guerra. Revoltados com nova falha no serviço, passageiros da supervia depredaram cinco estações, vagões e lojas. Houve saques a bilheterias. Pelo menos 41 pessoas se feriram. Secretário de Transportes, Júlio Lopes, disse que o trem é igual a carro velho e vai dar defeito. Detalhes entre as páginas 4 e 6, Júlio. Sobem salários de porteiro, manicure, garçom e doméstica. Reajuste de 14,1% para a crise regional é aprovado na Assembleia Legislativa. Valor será pago a partir de março. Taxista também passará a partir de eleito. Detalhes na página 25 do dia. Na capa do Guiachui Lazer, Fabiana Carla. Na feia São Cristóvão. Parte do roteiro no Nordeste. Na sessão ataque, R10 recebe. Erra pênalti e Fla é vaiado. Na estreia de Joel, Mengão vence uma doida por 1 a 0. Gol contra. Clube pagou 3,75 milhões de reais ao craque. E ainda no ataque, Vasco, garoto do sub-15, morre durante o trem. Detalhes sobre a notícia do Flamengo e do Vasco, nas páginas 34 e 35 do dia. Fantasias de Vilva de Vando, esgotam e calcinhas do museu. Detalhes na página 17, na sessão Rio de Janeiro. Na página 10, na sessão Rio de Janeiro, novo sistema de som da Sapucaí preocupa as escolas de samba. Na página 14, jovens detidos por agressão à moradora de rua. Trio que acabaram de sair de boate no Leblon é acusado de socar e chutar a moradora de rua. Alerja aprova aumento de policiais e bombeiros. Tabela mostra como ficam os vencimentos com um reajuste de 38,81%. Detalhes entre as páginas 22 e 24 de outubro. Sacerdote Frank de Tucci, acusado de pagar encontros sexuais a um preso na cadeia. Nova York, Estados Unidos. Sacerdote de 70 anos paga a preso por relação sexual. O incidente ocorreu em uma prisão de Nova York, nos Estados Unidos. Aparentemente, a situação foi em duas ocasiões. A notícia da conta do caso ante a qual a razão se existe e se repugna a moralidade. O inferno sobre as batinas que só quem usa é que sabe. Talvez seja por isso que são tão longas, pois eles têm muito a esconder e mais que fingir. Assim, a notícia relata. Frank de Tucci, sacerdote de 70 anos, capelão do departamento de correção, pagou entre 120 e 150 dólares a um prisioneiro por ter relações sexuais com ele em duas ocasiões. Os acontecimentos foram feitos na cadeia do Condado de Queens, na Oficina do Capelão, no Centro Correcional Queensboro, em Long Island City, Nova York, Estados Unidos. O padre estava ganhando um salário de 79.819 dólares por ano no fim dos tempos e cai a máscara da corrupção católica. Exibe, Cléo, seu rosto de corrupto e da história criminal e extensa. Lança o verbo à ocasião do dito. Nos anos de barbaia, das cruzes penduradas, os mártires, hoje, no ano das luzes, está pendurado no pescoço, os bárbaros das cruzes. Maldito foi no passado todo aquele que dela foi enforcado. Agora é amaldiçoado todo aquele que ela carrega. Padres de paróquias sórdidas e mal cheirosas capelanias. A batina que leva para fazer o sinal da cruz, que será sua mortalha, quando faz o sinal da cruz. Cristina Mortágua disse assim. Ainda não foi dessa vez. A ex-modelo segue internada depois de sofrer AVC na tarde de segunda. Cristina Mortágua informou nesta terça-feira, por meio de seu perfil no Twitter, que passou por um susto. Na última segunda-feira, quando sentiu o lado esquerdo do cor ficador, não conseguia ficar em pé. Boa tarde, galera. Um pouco assustada, mas ainda não foi dessa vez. Beijos a todos. Foi só um susto. Está tudo bem agora. Informou Cristina aos seus seguidores. A ex-modelo segue internada no hospital Barrador, na zona oeste do Rio. Ela sofreu um acidente vascular cerebral e continua na unidade, sendo mentorada por aparelhos. E agora, a última do Jornal Amorim. E a última do Jornal André Amorim. Jornal cheio de notícias até o fim. BB12. Brothers falam sobre comida e cigarro. Conscrição sobre os sonhos de comida foi debatida. Renata, Monique e Ronaldo. Jair, hoje Jair, não nada, né? Conversavam na sala, na madrugada de sábado, dia 28 de Janeiro. Ronaldo assume que dias atrás escondeu um pouco de comida e quando foi procurado não encontrou nada. Alguém tinha medo. E escondi um pouco de comida, na quarta e na quinta. Não lembro bem. Quando foi procurar, cadê o negócio? Sumiu, gente. Acredito nisso? Perguntou-lhe. As ciências ficaram surpresas com a revelação do colega de confinamento. Debateu um pouco, mas logo entraram em outras cigarras. Elas diziam que estavam fumando menos na casa dos vigiadores do Brasil. Porém, reclamavam que o produto está em falta. É melhor cada um ter o seu cigarro. Dessa forma, mantemos injustiças de um fumar em mais e outro menos. Muito obrigado pela companhia e tal audiência. O Zornal André Linha. Edição 1874. Fica por aqui. Um forte abraço e até amanhã. Tchau, pessoal. A gente se levou aqui. Eduardo, direto da vida, minha sorte, minha sorte. A cobertura já está contigo, hein? Assim é a Lepai. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.